E aí, galera! Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês e voltamos aqui com o Divinity Original Sin 1. E vamos aqui continuar dessa parte que acabamos de derrotar o Braco. Finalmente, hein? Já cura o Nightão aí? E... opa! Já passa pra ela que a gente vai vendo aqui com calma. Essa aqui ninguém vai usar, né? Força também, isso aqui a gente vende. Opa! Machado de duas mãos de Braco único. Mais um de força? Não é tão bom. Ai, eu passei errado. Ela fica embaixo. É, olha o tanto de flecha que ela tem. É, mais o quê? Vender. Pra ela. Bem melhor, só que o nosso é iniciativa, né? Mano, olha esse escudo aqui, hein? Imunidade a atordoamento. Essa aqui eu vou guardar, galera. Mano, essa aqui é muito bom. Caramba! Resistência a fogo, resistência a veneno. Muito bom esse anel, hein, cara? Dá pra gente trocar de alguém? Trinta e três de armadura, telecenésia, ferraria e furtar. Inteligência, desbloqueia técnica, escudo de absorção de água. Tá, Serena. Ó, ela tá sem. Já deu bom aqui. Esse anel. Bombardeiro elétrico. Dá pra gente tirar... Esse aqui. Pra ele nada, pra ela. Deu muito bom aqui, galera. Esse aqui é bem melhor. Pra ela. Inquebrável. Desbloqueia técnica, aconselho do céu. Caramba! Mano, esse aqui é muito melhor. É muito melhor, cara. Esse aqui também é bom. Não é ruim. O resto pode vender, né? E aqui? Ah, tem um arco, né? Não, é o arco? Ah, é. Ó. Peraí, peraí. Nossa, o que a gente tá equipado é melhor. Esse escudo aqui, a gente teria que mudar totalmente a build de alguém, mano. Totalmente. Ou pegar um novo personagem, guerreiro, que seja uma mão e escudo. Eu bobei. Deveria ter feito knight um guerreiro padrão, cara. Eu acho que o tank nesse jogo aqui é muito importante, né? É muito importante. Aqui não deu mais nada? Deixa eu ver. Só as varinhas. Anel ruim. É, o resto é pra gente vender. Tá aí. Bora. Matamos o vagabundo, finalmente. É, nessa parte aqui de Cisle, a gente resolveu bastante missão. Ah, tá. Pronto. Boa. É, a quem devemos a honra dessa conversa? Eu acho que já era agora, né? Sim. Aí, ó. Falou, tu? Tá, aqui já era. Esse anel aqui, imunidade é petrificado, toque vampírico não é tão bom. E essa bota aqui? Mesma coisa? Tá, não tem nada de bom. Esse aqui eu acho que vale a pena agora, hein? 2 mil? Dá pra gente vender algumas coisas aqui, né? Então, peraí, muita calma. Essas varinhas não? Isso aqui, sim. É, ela. Pode vender esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui também. Ah, pode vender esse capacete aqui e esse aqui. Pronto. Esse aqui também. Esse aqui segura, por enquanto. Que já passou, né? Tá. Mano, a gente conseguiu muita grana. Ó, 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 ó. Ué, cadê? Tá. É porque a gente completou, né? Vem aqui. E aí, cara? 3 mil? Né, então. É... Pode vender essa aqui, essa aqui. E aí, é... Proteção farpada reflete o dano corpo a corpo que você sofre ao custo de sua chance de atingir. É muito forte, mano. Que pena, hein, cara? Invocar elemental é muito bom. Deixa guardado. Tá, que é só isso. O resto a gente não vende, por quê? Eu vou ainda aprender a fazer crafting no jogo. Tá? Ah, vende esse cálice. A gente não usou pra nada, cara. Rubi também. Isso aqui, ó. Mira. Isso aqui também. Isso aqui usa pra fazer magia, né? Isso aqui não. Essa barra pode vender. É que é tanta coisa. Essa tintura aqui de começo de jogo que a gente pegou. Pode vender também. Isso aqui também. É muita porcaria, né? Isso aqui é pra gente fazer... É... Habilidade. Eu não sei como que funciona também. Mas vende, vai. Fazer dinheiro por enquanto. Serena. Ahn... Aqui. Tirar o lixo um pouco. Ué, isso aqui veio da onde? Peraí, peraí. Não, a dela é melhor. Olha quanta porcaria. Esse aqui deixa... Muita grana, hein, mano? Muita grana que a gente conseguiu. Essa pedra inerte, será que a gente usa pra crafting? Cara, eu tenho quase certeza que não. Mas deixa aí por enquanto. Tá aí, galera. Muito bom, mano. Quanto de grana agora? Nossa, muita grana, hein? Muita grana, cara. Deixa com a serena. Já organiza tudo, né? Ó. 9 mil. Muito bom. Agora sim, a gente está jogando em uma área do mapa lá, que é muito difícil. Vamos ver se a gente... Ah, vamos tentar pegar algum tesouro aqui, já que a gente tem grana. Mas assim, será que vale a pena, mano? Porque é muito caro. Tem que valer a pena, cara. Senão, não adianta usar. Manja. Até as poções. Essas poções aí de nível baixo nem compensam mais usar essas aqui, ó. Isso aqui vale a pena comprar, agora. Só tem essa aqui, ó. 20%, cara. É muito ruim. Não vale a pena. Não vale a pena. Quanto que tá, cara? Nossa, é caro demais, galera. E aí, a gente arrisca ou não? Eu vou comprar dois, mano. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Eu acho que eu posso ainda vender de volta. Aí, posso. Recupera um pouco. Certo. Agora... Esse aqui foi o que a gente pegou. Tem que olhar direito agora. Ué. Ah, um aqui. Achei. Bem aqui, ó. Caramba, lá em cima. Igreja velha. Então, peraí, peraí, peraí. Eu paguei. Tem o quê? O gato a gente não encontrou ainda deles aqui, ó. Também. Pessoal, que loucura. Eu tinha colocado a varinha aqui no Night, não tinha? Na Serena? Peraí, 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 peraí. Ah, e tá com quem? Ah, já achou? Boa. Próximo bem aqui. É, mano. Eu acho que não valeu a pena, viu? A gente gastou dinheiro à toa, quer ver? Vinte e três? O Night não usa telecinésia, né? Criar. Tá, esse aqui acho que vale a pena pra mim. Né? Aí? Vixe, aqui, ó. Não usa. Nível três, cara? Nossa, só porcaria. Não valeu a pena, mano. Ai, fazer o quê? Faz parte, né? Agora, então? Peraí, o que a gente pode fazer aqui mais? Ó. Vínculo espiritual, Valplatino. Cassandra, Valplatino. Encontrar a Bruxa, Valplatino. Infiltração, também. Um carregamento inteiro. É, do fungo. Problemas com Goblins, é... Na mina. Recompensa do Troll, também. Peraí. É, realmente o Rei Troll. Nádia. Também não é aqui. Há um tal de Sam. Amor felino. Aonde que eu vou encontrar esse gato aqui? No escuro. Olha lá, isso aqui não atualizou mais, cara. Com o gato do navio que ele viajava. Talvez o animal ainda esteja vivo. Irmãos perdidos? E esse aqui do poço também, né? Meu Deus. Ah, esposa Marisa em Valplatino. Tá. Da expedição do farol. É esse aqui que eu preciso completar. E esse aqui? Irmão Tom. Mano, isso aqui bugou. Caverna estranha. Por que está em amarelo? Marcador de missão, localidade. Orc... Por que que tá marcado aqui? Orc enterrado? Vamos dar uma olhadinha? Não é possível que ia ficar tanta missão para trás assim, mano. Não faz nem sentido, né? Não, é pra cá, é pra cá. Não é, pessoal? Tem alguma coisa errada. E tem algumas que tá aqui, que não é lá no outro mapa. Em Valplatino. É pra cá mesmo. É pra cá. Aqui tem um corpo... Enterrado bem ali. Não, aqui é do Orc. Mas por que que ele continua marcado no mapa, meu amigo? Pô, que loucura também, né, cara? Ou realmente todas as missões agora... É pra lá, não é aqui. Tá. Aqui a gente matou a aberração. Até o rato aqui morreu. Aqui foi armadilha. Recipiente vazio. É. E agora? Olha a geral, cara. Pior que não tem nada. Cadê esse gato que a gente não acha? Caramba. A gente não acha esse gato. Nem adianta descer aqui. Aqui eu lembro. Não tem nada. Como que chama a mulher do... Pera aí. Pera aí. Dá uma olhada aqui rapidão nas missões de novo. É... Eu tinha aqui no farol, né? No farol. Encontramos... Aqui, ó. Marisa. Pior que aqui a gente falou com todo mundo. Só que passa o mouse. Pera aí. Não, não. Mineiro. Brandon. Ó. Mineiro. Marisa. É ela. É ela. É... Mas isso significa que ele... Oh. N... N... Não. Oh. Não. C... 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 Por favor, deixe-me. É... Mas e aí? Ué, cadê? Porque eu completei? Completamos. E... Aqui, ó. Só isso? Não ganhamos nada, cara. Só experiência. Não, tá bom. Tá bom. Olha só. Ia deixar passar batido, moleque. Que loucura, né? Essa aqui vem de magia, não é? É. Tá, vamos continuar então a expedição pra cá, né? É... A gente viu que aqui é... Não, acho que o nível agora... Aqui é muito alto. Então, pra cá. Cabana da bruxa. Peraí, pessoal. Agora que eu vim aqui, ó. A única passagem que tem... É por aqui. Vou ter que passar por aqui. Não adianta. Então. Peraí, peraí. É por aqui, mano. Bem, nessa gameplay eu consegui completar só uma missão, né? Que estava... Em falta. Em off eu preciso dar uma olhadinha. Né? Ver o que eu consigo resolver. Aqui a gente conseguiu manipular. Que isso? Um mercador? Olha essa vara aqui. Peraí. Aqui é bom... Ô, louco. Aqui é bom fogo, hein? Velocidade, inquebrável. Imolação. Só que é quatro mil. Domínio de escudo. Pra gente não é bom, a gente não usa. Eu queria trocar a armadura dela, né? Aqui pra ela? Ué, é muito caro, né? Eu não faria um inimigo de Kudraska's pig-sting. Se você gostaria de ser formado por legiões de 8-legged friends que eu tenho na minha pedaço. Se você não está interessado em comprar os melhores goblins de Kudraska's iguais em Rivalon, eu preferiria ir em algum lugar que o seu sujeito não me enxerga. Você é um goblin? É estranho, pig-sting, como uma pessoa tão rancada e estúpida como a pessoa que você tem conseguido recolheir com um de Kudraska de Kudraska de Kudraska. Você deve ser o Kudraska de Kudraska, favorita peça. Da nossa aldeia. Ele é muito forte, nível 15. Meu amigo. Então, aranhas nessa região? Sim, pig-sting, eles moram esse território, além da cidade do goblins, claro. Mas o Kudraska sabe todo bem como lidar com a Kudraska de Kudraska. É uma parte valiosa de conhecimento em sua parte, como você vai descobrir. Olha, compartilhar? Ahn, peraí. Será que eu consigo? 4. Ah, não! Boa! Agora eu vou... papel. Ah, não acredito, mano. Ele pode ganhar. Ahn, peraí. Boa! A Rainha Arena é muito diferente de nenhum outro monarca. O que quero dizer, brigas de rato, é que ela gosta de palavras bonitas? O quê? Isso foi uma dica? Eu acho que foi uma dica contra a aranha, hein? Vem. Essa lentidão aqui arrebenta, mano. Que nível que a gente tá? Que nível 10, cara. Que roubado, né? Tá, o ataque é bem fraco. Até aí tudo bem. Ô, louco. E aí o veneno cura, né? É inimigo? Mentira! Culto das aranhas? Eu não acredito, mano. Só pode ser brincadeira, né? Aqui vai ser bem difícil, viu, pessoal? É sério, mano. Aqui vai ser hard. Tá. Eu tinha que curar, né, cara? Eu vou fazer o seguinte. Acelerar. Não, peraí. Cura primeiro. E mesmo assim eu acho que aqui não vai dar, viu? Aqui não vai dar, não. Nem dano a gente deu, cara. Olha aí, porrada a gente aguenta, né? Aqui é dano de esmagamento. Eita, moleque. Eita, moleque. Madora. Vai dar, não, cara. Tem nem ponto pra jogar, mano. Nasceu mais uma. Ixi, já era. É impossível. Se a gente for por cima, a gente evita aqui, né? Aqui é o caminho. Aqui é o caminho? Não, aqui não é o caminho. Eu vim aqui. Ah, aqui tem um combate. Só que aqui é nível 12. Lá é mais fácil. Realmente. Ah, a gente tá perdendo tempo ali. Ali não dá. Tem que ser por aqui, ó. Por aqui. Aqui é Santuário da Passagem. Esse aqui a gente precisa encontrar uma maneira de curar, né? De curar. Aquela magia de... Será que funciona aqui? Não, cadê a habilidade? Doutor, será que vai? Acho que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Bora. Ó, aqui é nível 12. É aqui agora. Cara, aleijado. Brincadeira. Já me arrebentou ali. Isso aqui não conta como ataque furtivo. Só ataque normal. 111. Vou ter que reparar o Knight. Aleijado. Boa. Ô, louco. De novo? O que você trancaria? A iniciativa do meu grupo tá muito baixa, mano. Boa. Boa. Aí. Não caiu. Boa. 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 Excelente. Acerto crítico? Essa porcaria? Pff. E aí? E aí? Boa. Ué, por que que... Tá, esse aqui foi? Voltou a jogar? Voltou a jogar, né? Tá, morreu. Não tinha muito o que fazer. Ô, louco. É... Aqui? Peraí. Ele não jogou ainda, né? Boa, atordoado. Menos uma jogada. Por que que ela não tá jogando? Até o PA? Tá? Tá de sacanagem. Excelente. Aí sim, os dois. Aí eu consigo fazer isso aqui. Boa, nem vou curar. E com ela eu saio daqui, mano. Vai embora. Quer saber? Ah, falhou, galera. Que pena. É, tinha que tentar. Vai matar ela. Ah, muito bom. Aqui. Ele é o próximo, né? Não morreu. Vagabundo, morre. Boa. É, de perto é muito difícil acertar, mano. É quase impossível. Ele se curou? Isso, ataca ela. Aleijado. Que legal. Que jogadinha do Orc, viu? Falhou, galera. Aí lascou, mano. Que legal. Não vai adiantar. É o seguinte, vai. É o que tem pra hoje. Morreu? Não, ela tá com a vida cheia? Tá ótimo. Curou. Curou. Congela, congela, congela. Aí. Era o que eu queria. Cura ela. Agora deu bom. Agora. Toma também, seu lixo. Toma. Toma também. Mesma jogada, seu merda. Ai, é uma... De perto é uma porcaria, cara. A gente perde precisão por causa do talento. Não, eu errei. Eu fui no chão. O que eu digo? Ah, não. Foi? Tá bom. Tá ótimo. Congelado. Excelente. Não morreu. Vai jogar ainda. É muito cagado, mano. Morreu. Tem que fazer muita estratégia. Você tá maluco. Aê. Que trabalho, cara. Vou ter que voltar e reparar as coisas do Knight. Eu só queria abrir o portal ali primeiro. Na verdade, aqui não tem portal, né? Vixe. Bem, tá salvo. Tem um espelho aqui. Um espelho quebrado. Sei não, é segredo, hein? Só porcaria. Tá, mas aqui é uma passagem, né? Salvo. Peraí, mais Orc. É inimigo, né? Ah, a gente tinha passado aqui perto. Tinha um monte aqui, lembra? Hum, será que vai dar, mano? Vai dar não, né? Olha o tanto, galera. Olha o tanto. Tem um monte ali, ó. Ah, encantado? Puts. Ah, não. Toma também. Atirando, caramba. Esse aqui remove encantado? Não. Ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui. Me ajuda, me ajuda. Olha que ligeiro. Aleijado. É brincar. É brincar. Tá boa. Ué. Por que atacou ali? Entendi, galera. Aqui eu vou ter que jogar muito, mano. Porque eu vou ter que usar tudo que a gente tem. Aí. De onde que veio esse Orc? De onde? Madora. Fortificar. Eu acho que é uma jogada boa agora. Que? Falhou em aplicar a condição. Não acredito. Tem hora que é uma piada, né, galera? Tem hora que eu vou te falar, mano. Não creio, cara. Isso, boa. Me ajuda, me ajuda. Isso. Sangramento falhou. Aí, aqui, ó. Peraí, só pode encantar um? Jogo vagabundo. Pegou no Knight. Tudo bem. Ah, mano. Olha isso aqui. E se fosse eu? Aí, fora, viu? Olha isso. Errou. Pô, aí é brincadeira, mano. Errando tudo. O que você acha? Um pouco de ajuda aqui. Madora, o seguinte. Você não pode morrer. Vou tentar durar, galera Ai, já foi embora Não tem como não, aqui você tem que começar Ele tá aqui ainda Bem, galera, vou fazer o seguinte A gente vai continuar dessa parte aqui na próxima gameplay Aqui a gente vai ter que passar Então a gente vai ter que montar uma boa estratégia Talvez aí invocando elementais pra ajudar Mas vamos ver, né? Deixa eu gostar que ajuda muito Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho